A Justiça Federal em São Paulo ordenou que a União pague R$ 60 mil de indenização por danos morais a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e a mulher dele, Renata de Abreu Moreira. A decisão é do dia 9 de dezembro. Em 2016, o filho e a nora de Lula tiveram conversas com amigos e familiares divulgadas pela Operação Lava Jato, vazadas, com autorização do então juiz Sérgio Moro. Na época, o juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Para a juíza Ana Lúcia Petri Beto, da 6ª Vara Civil Federal de São Paulo, a divulgação dos áudios foi feita ilegalmente por Moro, já que Lulinha e Renata não tinham relação com as investigações promovidas pelo Ministério Público Federal. E um detalhe sobre esta figura retumbante é que o famoso Ronaldinho do Business, que é o Lulinha, reativou uma empresa que é a LLF Participações, incrementou o capital social para R$ 110 mil e ampliou seu ramo de atividades. Lulinha, que vendeu a Gamecorp já em situação falimentar, vai atuar agora como consultor de negócios, mais precisamente, consultor em gestão empresarial, atividades de intermediação e agenciamento de negócios e serviços em geral. Na verdade, a LLF já nasce famosa. Em 2019, o repórter Hugo Marques mostrou na revista Veja que a empresa era registrada num terreno vazio, tinha como dono Lulinha, mas não tinha empregados nem estrutura. Uma investigação da Receita Federal concluiu que a LLF era uma empresa inexistente usada para dissimular operações milionárias de Lulinha de modo a burlar o fisco.